No Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, o Ministério da Justiça divulga uma pesquisa sobre a acessibilidade. Reportagem de Beatriz Manfredini e Camila Yunis. O Ministério da Justiça quer conhecer as dificuldades que as pessoas com deficiência visual possuem para utilizar as diversas plataformas jurídicas online do país. Por isso, a Secretaria Nacional de Justiça está promovendo, junto com a Rede de Acessibilidade Jurídica, uma pesquisa com essa população. O objetivo é levantar as dificuldades enfrentadas por eles e encontrar possíveis soluções de acessibilidade. O secretário nacional de Justiça, Cláudio de Castro Panueiro, que também é deficiente visual, explica que processos que parecem simples podem ter muitas dificuldades. Denunciaram a dificuldade de lidar com muitas páginas do Poder Judiciário, as páginas dos tribunais e com o acesso aos processos eletrônicos. Cada página, a pretexto da criatividade do setor de informática de cada tribunal, ela organiza a informação de uma maneira diferente. E isso já dificulta, muitas vezes, para o deficiente encontrar essa informação. O secretário destaca que o acesso à Justiça Digital foi elencado como o quarto eixo de atuação da gestão do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Segundo Panueiro, entre todas as páginas jurídicas online que estão sendo estudadas pelo Ministério da Justiça, nenhuma até agora atendeu completamente às necessidades dos cegos. Existe uma ferramenta que é utilizada pelo governo federal chamada ASES, que é um verificador de acessibilidade nas páginas criadas na internet, seja ela pública ou privada. Nenhuma das páginas consultadas até o momento obteve a pontuação verde, ou seja, todas têm alguma limitação, que pode variar de uma limitação pequena, que seria o amarelo, até limitações extremas, que seria o vermelho. Por isso, o Cláudio de Castro Panueiro ressalta que a ideia da pesquisa é que as políticas públicas da pasta sejam construídas em conjunto com a sociedade. O trabalho também deve subsidiar futuras ações voltadas à temática, para garantir a acessibilidade dos deficientes visuais. A pesquisa pode ser acessada nas redes sociais do Ministério da Justiça e Segurança Pública.